Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aqui o Sérgio Jão chegando para a nossa websérie, nosso segundo vídeo da nossa websérie Entendendo. E hoje, atendendo a muitos pedidos, eu vou falar sobre transtorno de personalidade narcisista. Então, gente, ó, tá aí imperdível. Então, ó, pega o seu cafezinho, ó, respira fundo, bora pro vídeo. E se você tá caindo de paraquedas aqui no nosso canal, é muito importante você se inscrever pra você receber todas as notícias. Botãozinho tá aqui embaixo do inscreva-se de graça, gente. Também, ó, deixa o seu comentário, o seu like, compartilha esse vídeo. E aqui está aparecendo o QR Code que você pode passar no seu celular. Você já sabe de tudo que se passa também no nosso Instituto Sérgio Lima. vídeo, vídeos, treinamentos, cursos, e-books, livros, atendimentos, tudo pra você. E também aqui embaixo na descrição tem todas as informações do nosso Instituto pra você. Combinado? Vamos lá. Vamos conversar hoje sobre transtorno de personalidade narcisista. Que tem sido pra mim, sabe, uma bandeira que eu tenho levantado já há muitos anos. Tenho ensinado, tratado pessoas que são vítimas de narcisismo. Tenho me dedicado a estudar sobre esse transtorno. Por quê? Porque eu noto que existe um crescimento absurdo de pessoas com comportamentos narcisistas. Ainda mais com o advento das redes sociais, o advento da internet, aonde as pessoas se sentem, né, um pouco acima das outras só porque receberam uns likes. Ou medem a sua vida por conta disso, gerando aí personalidades fakes. Então, é muito importante você entender a dinâmica do comportamento narcisista para que você possa identificar se você está convivendo com uma pessoa com transtorno de personalidade ou com traços narcisistas. Vou explicar isso tudo aqui neste vídeo. Mas, de onde vem essa palavra narcisismo? Ela vem justamente do mito de Narciso. Lá, o mito grego, né, que vai contar a história de Narciso. Narciso, um homem que nasce, um menino que nasce extremamente bonito e por medo, né, dele ser morto ou de ser invejado pelas pessoas, a mãe dele, né, seguindo o conselho entre um profeta, esconde todos os espelhos e faz com que Narciso não veja a própria imagem. Então, Narciso, um belo dia, ele chega lá na beira de um rio e fica obcecado por si mesmo. E também a ninfa Eco tenta salvar Narciso falando com ele para que ele voltasse à realidade, mas não teve jeito. Narciso, encantado e apaixonado por si mesmo, morre na beira do rio, nascendo ali a flor de Narciso. Assim, pessoal, no final do século XIX e no início do século XX, alguns estudiosos começaram a notar que algumas pessoas tinham uma atração por si mesmo na hora do sexo. Olha só que interessante. E ali começaram a falar sobre comportamento narcisista, pessoas que tinham fetiches por si mesmas. Então, elas entravam num relacionamento sexual e, na verdade, elas sentiam prazer nelas mesmas e não somente no parceiro. E aí, na virada realmente do século XIX para o século XX, Sigmund Freud vai dar aí uma condensada nesse conceito, uma amadurecida nesse conceito, porque ele passa a perceber que existem pessoas que desenvolveram aí um ego inflado, o que Freud vai dizer, pessoas com ego inflado, que mantiveram o seu comportamento infantil. Ou seja, essas pessoas não saíram da infância, que Freud chama de narcisismo primário, que todos nós vamos passar. Então, todos nós passamos por um período da nossa infância, segundo a psicanálise, que somos narcísicos. Ou seja, a criança entende as suas próprias necessidades. Ela não sabe esperar, ela não tem noção de tempo. A criança, ela quer que tudo aconteça e se materialize do jeito dela. A criança não consegue, ali, entender que a mãe tem outros compromissos. Ela quer a mamãe só pra ela. Então, a criança precisa ser egóica, porque a criança não tem nenhum tipo de defesa. Então, ela precisa chamar a atenção através de choro, né? Quando ela quer alguma coisa de birra. Ou do famoso bomb log. A criança também faz. A beijinha da mamãe, diz que a mamãe é linda e tal. Os amiguinhos, pra conseguir o que quer. Tá tudo bem na fase da infância, porque a criança precisa desenvolver esse comportamento, tá? Uma forma de gerar a sua própria sobrevivência e garantir a sua própria sobrevivência. Só que, em algum período, nós vamos entrando em um comportamento social. A gente entende que o nosso comportamento, ele precisa obedecer regras, leis, ele precisa obedecer uma série de fatores pra que nós possamos viver em comunidade. Isso se chama ética. E aí que começa a grande questão. Por quê? Porque, por alguma forma, essa criança não sai deste modo e vai se tornar um adulto egóico, egocêntrico, centralista, vivendo apenas para os próprios prazeres, hedonista, sabe? Buscando apenas aplacar a sua vontade. E aí Freud coloca o narcisismo secundário, que ele chama de transtorno narcisista. Então, esse conceito vem amadurecendo durante muitos anos, e o DSM, que é o Manual de Transtornos Mentais, traz aí umas características de um narcisista, como ele se apresenta, tá? Então, é muito importante você analisar o DSM como uma base pra que nós possamos identificar uma pessoa com características narcisistas. E de onde vem isso? Será que é genética? Por que a pessoa acaba nascendo com esse transtorno narcisista? Olha só. Hoje, né, já se sabe que a genética, ela influencia muito pouco na nossa vida, tá? Depois do projeto Genoma, de 2003, entendeu-se que existe algo chamado epigenética. Sérgio, o que que é isso? Então, por mais que a pessoa venha de um ambiente tóxico, ou de um ambiente onde os pais, parentes, tiveram problemas mentais, transtornos mentais, problemas com vícios, sabe? Uma família disfuncional, o que vai garantir que esta pessoa tem um transtorno de personalidade narcisista é o meio, é epigenética. Ou seja, ele nasce com uma genética, já se sabe que pessoas com transtorno de personalidade vêm de famílias tóxicas, de meios tóxicos, de pessoas que trazem históricos de problemas, doenças, transtornos mentais, emocionais, sabe, vícios, traições e por aí vai. Mas o que vai garantir realmente que esta pessoa se torne um narcisista é a sua epigenética, ou seja, é a pessoa ativar na sua vida, no seu comportamento, nos seus hábitos, esses comportamentos narcisistas, tá? É por isso que numa família disfuncional nem todo mundo é narcisista. Numa família disfuncional nem todo mundo vai ser uma pessoa ruim. Muito pelo contrário. Graças a Deus a grande maioria dessas pessoas se tornam pessoas boas, honestas. Eu tenho certeza que provavelmente você está assistindo que vem de uma família disfuncional e você não se tornou um narcisista. Entendeu? Por quê? Porque dentro do meio, essa pessoa vai ativar através das suas experiências, traumas, comportamentos, através das suas crenças, através da sua forma adaptativa àquele ambiente, comportamentos narcisistas. Esses comportamentos vão se solidificando na vida dessa pessoa e vai se tornar aí um transtorno de personalidade que ela vai levar por toda a vida. Então o ambiente é o que vai realmente moldar, vai realmente alimentar um comportamento narcisista. Então, o narcisista, gente, ao contrário do que muitas pessoas falam, ele não tem uma alta autoestima ou uma boa autoestima, tá? Ele, muito ao contrário, ele tem uma autoestima extremamente deficitária. E ele precisa criar uma capa de defesa, tá? E esta capa de defesa é justamente a sua forma altiva, a sua forma arrogante, a sua forma de humilhar e pisar nas pessoas. O narcisista precisa se sentir importante para poder se sentir alguém. Então ele precisa pisar em alguém para se sentir alguém. Mas, portanto, ele tem um grande vazio existencial. Todo narcisista, ele tem um vazio na alma, um vazio existencial. E para se defender disso, ele cria esta falsa capa de pessoa perfeita, de pessoa incrível, de pessoa legal, de pessoa bacana, de pessoa bem resolvida. Mas, ele precisa sempre pisar, manipular, enganar para se sentir importante, se sentir alguém, se sentir no controle. Entendido? Então, o narcisismo, sabe, ele vai ser sempre um transtorno constante, permanente e repetitivo. Então ele começa realmente a ser formado lá na infância. Quando? Quando essa criança, ela sofre bullying, ela sofre abuso, ela é diminuída, sabe, ela é descartada ali da família, ela não participa, sabe, ela recebe aí palavras agressivas desse pai e dessa mãe, de invalidações desse pai e dessa mãe, dos amiguinhos, dos colegas e tudo mais. Ou o contrário, tá, esse narcisismo, esse narcisista, ele vai desenvolver ser o reizinho da casa, sabe, ele é habilitado a fazer tudo, é o filhinho de ouro, ele é o protegido, ele é o melhor, ele não erra nunca, ele é o mais bonito de todos. Então essas duas polaridades, são duas polaridades que vão, sabe, contribuir para que a pessoa desenvolva um transtorno de personalidade. Ou ser extremamente humilhada na infância, então ela vai criar essa defesa, ninguém me pisa mais, então antes que pisa em mim, eu piso em você. Ou eu sou o melhor do que todo mundo, sabe, mamãe passa a mão na cabeça, todo mundo elogia, todo mundo exalta, e coloca alta expectativa nesta pessoa. Então ela vai crescer, sabe, com este comportamento, pode, né, crescer com este comportamento, e se tornar uma pessoa narcisista. Então, como eu estava dizendo, o transtorno é sempre constante, permanente e repetitivo, tá, então uma pessoa com traços narcisistas, que nós falamos, aliás, vou até explicar um pouquinho melhor, existe as pessoas que têm um narcisismo natural, que são todas as pessoas normais, todos nós gostamos de ser elogiados, todos nós gostamos de ser aplaudidos, nós precisamos de validação, precisamos ser vistos, precisamos ser acolhidos, precisamos, sabe, se sentir importante, né, se você faz aniversário e ninguém lembra, ninguém canta um parabéns para você, você fica triste, e tá tudo bem. Então é no nível de, que garante a nossa identidade, a nossa visão do eu, narcisismo natural, todos nós o temos e precisamos ter, para ter uma vida emocional, saudável e equilibrada, mas aí, existem aqueles que passam no ponto, que são pessoas que têm, traços narcisistas, ou seja, essas pessoas vão ser narcisistas, em momentos específicos na vida, você vê aquela pessoa que ganha muito dinheiro, e de repente ele começa a pisar em todo mundo, ele se sente o tal, ele se sente alguém, porque agora ele ganhou dinheiro, de repente ele perde tudo, e volta a ficar humilde, e fala, aprendi uma lição, ou, sabe, alguém que, tem um talento, canta bem, conseguiu aí um, sei lá, um destaque em alguma coisa, ele se acha alguém, e de repente ele vê que não é bem assim, e ele vai lá, para, faz uma outra reflexão, e equilibra isso, ou não, ele pode até viver, em momentos específicos da vida, demonstrando características narcisistas, e existe, o transtorno de personalidade, transtorno de personalidade, já é um nível hard, um nível top, entendeu, onde a pessoa, vai garantir sempre o mesmo comportamento, de maneira constante, permanente, e repetitivo, e são desses que nós estamos falando, por quê? Porque essas pessoas, elas vão ter um comportamento, do qual, vai garantir uma, ela só se torna inaptas, a mudar, positivamente, olha só pessoal, existe um estudo, é, importantíssimo, dizendo, que a ínsula inferior, do narcisista, aonde, é a área, né, da nossa compaixão, essa área simplesmente, tem pouco, pouca massa cinzenta, ou seja, ela se comunica pouco, com as áreas do cérebro, ou seja, o narcisista, ele vai, perder a capacidade, neural, de gerar empatia, e essa é a grande característica, o narcisista, ele sente pouquíssima empatia, nós chamamos, de empatia fria, ou seja, ele sabe, que a pessoa está sofrendo, ele entende, que a pessoa está sofrendo, mas ele não é jogado, sabe, impulsionado, a ajudar aquela pessoa, ele sabe, que ele está fazendo mal, para aquela pessoa, mas, ele sente um prazer, um sadismo, uma alegria, em, gerar, essa dor, na outra pessoa, é isso que muitas pessoas, não entendem, sabe, então, o narcisista, ele vai ter essa característica, da pouquíssima empatia, ele vai ter aqui, vou ler até mesmo aqui, no DSM, tá, vou fazer uma colinha aqui, para trazer, realmente, a informação, olha só, dentro do DSM, existem nove, características, básicas, de um narcisista, então, se você conhece alguém assim, presta atenção, vamos lá, é, uma sensação exagerada, ininfundada, da sua própria importância e talento, ou seja, ele se sente, grandiosidade, preocupação com fantasias, de realizações ilimitadas, influência, poder, inteligência, beleza, e amor perfeito, ou seja, o narcisista, ele sempre vai usar essas palavras, né, o amor perfeito, as coisas maravilhosas, perfeitas, o nosso relacionamento, vai ser perfeito, sabe, então, é uma preocupação com realizações ilimitadas, com fantasias, vai sempre criar fantasias, de um futuro fake, de um futuro perfeito, de um relacionamento incrível, de um relacionamento perfeito, e é isso que encanta, e aí, quando ele entende que ele não vai conseguir dar isso, o que acontece? Ele entra no processo de humilhação, convicção, é, de que eles são especiais e únicos, e devem associar-se apenas com pessoas do mais alto calibre, então, o narcisista, ele sempre vai querer se relacionar, e vai sempre colocar muita expectativa na outra pessoa, tá, é, necessidade de ser incondicionamente admirado, o narcista precisa de atenção, ser admirado, ser visto, ser aplaudido por tudo que ele faz, mesmo quando ele está errado, uma sensação de merecimento, ele merece tudo e o outro não merece nada, ele quer sempre os bônus, e nunca os ônus das relações, exploração dos outros para alcançar objetivos próprios, ou seja, manipulação, ele não tem problema em fazer isso, falta de empatia, é outro ponto, inveja dos outros e convicção de que estão sendo invejados, esse é o discurso do narcisista, todos têm inveja de mim, todos querem me destruir, sabe, querem destruir o nosso relacionamento, todo mundo tem inveja de mim, arrogância e altivez, ou seja, o narcisista, ele sempre vai estar se colocando acima de tudo e de todos, a vontade dele tem que ser resolvida na hora, os problemas dele tem que ser resolvidos na hora, as pessoas tem que estar sempre em volta dele, dando atenção, dando presença, dando carinho, dando tudo que ele precisa, e até no estado emocional que ele quer, então se ele quiser que você fique feliz, você vai ficar feliz, se ele quiser que você fique triste, ele vai ficar, quer que você fique triste, você vai ficar triste, é assim que funciona, tá, então, essas características precisam ser marcadas, elas precisam ser constantes, elas precisam ser permanentes na vida dessa pessoa, então, para conhecer um narcisista, realmente com um transtorno, você vai ver que ele repete esses ciclos durante a vida dele toda, você vai ver que as pessoas falam, mas ele sempre foi assim, mas ele é assim mesmo, esse é o jeito dele, essa pessoa é assim, olha só, ele vai trazer essa bagagem de outros relacionamentos, você vai ver que o que ele faz com você dentro do relacionamento, sabe, amoroso, é o que ele já fazia, o que ele faz no trabalho, o que ele já fazia na outra empresa, então o narcisista sempre vai ser marcado por ser constante, permanente e repetitivo, e ele vai ter sempre a busca de sedução, poder e controle, o narcisista é aficionado por seduzir, por isso que ele é tão bacana, essa sedução, não é apenas só uma sedução para querer sexo, é uma sedução para que as pessoas o admirem, nesse sentido, então ele vai se apresentar como uma pessoa bacana, legal, sociável, amigo, as pessoas vão gostar muito dele, vão exaltar, vão aplaudir, e aí dentro disso o narcisista sempre vai escolher algumas vítimas, que normalmente são pessoas que tem dependência emocional, carência emocional, e é dessas pessoas que ele realmente vai se aproveitar, que ele vai mostrar a verdadeira face, do qual ele vai realmente entrar no processo de humilhação, de destruição emocional dessa pessoa, de pisar, de sugar, de usar essa pessoa como escada, como suprimento, para que ele possa conseguir sempre o que quer, e depois que ele consegue o que quer, o que ele faz, ele descarta, ele vai para outro relacionamento, para outro lugar, ou para outro ambiente, fazer exatamente a mesma coisa que ele fez, então, constante, permanente, repetitivo, e sedução, controle, e poder, sempre, então fique de olho, e o narcisismo, como todo transtorno de personalidade, não vem sozinho, então, o narcisista, ele pode desenvolver uma série de outros transtornos, como, por exemplo, ele pode desenvolver, é, traços borderlines, então, muito normal, narcisistas com traços borderlines, narcisista com traços histriônicos, narcisistas com traços antissociais, tá, então, o narcisista, ele pode ter traços de psicopatia, de alta perversidade, também, também, ele pode desenvolver transtornos de humor, como, por exemplo, bipolaridade, depressão, ansiedade, tá, muitas vezes, o narcisismo, ele pode, também, já ter uma condição da infância de TDAH, transtorno de déficit de atenção, imperatividade, né, o narcisista, ele pode desenvolver esquizofrenia, comportamentos e pensamentos paranóides, delírios, sabe, o narcisista, realmente, ele pode, e ele vem sempre, com desdobramentos emocionais, deficitários, também, é muito normal, o narcisista ter, comportamentos promíscuos, tá, relações sexuais promíscuas, buscar sempre, é, é, este, rela, esses relacionamentos, é, do qual, ele vai ter um ganho imediato, e, também, ele vai sempre, subjugar, ele vai sempre estar usando as outras pessoas, para conseguir, o que quer, então, se você conhece uma pessoa, sabe, do qual, é, apresenta essas características, ele sempre se sente superior a tudo e a todos, até nos momentos difíceis, ele acredita que a depressão dele é maior do que a de todo mundo, o problema dele é mais importante que todo mundo, se vitimiza mais do que todo mundo, porque o narcisista, ele também pode entrar no processo de vitimização, se colocar como coitadinho da história, que nós chamamos de narcisista oculto, e, na verdade, ele vai realmente entrar nesse processo, de, é, sempre manter as pessoas presas a ele, através da manipulação, da sedução, e do controle, então, se você conhece alguém assim, com essas características, não fique esperando o diagnóstico, por quê? Quem diagnostica um narcisista é um médico psiquiatra habilitado para fazer isso, tá? Ou um psicólogo habilitado para fazer isso, não é uma coisa que a gente vai fazer aí a olhômetro, mas, nós, sempre vamos respeitar a sua história, você achou o que que isso significa? Não fique esperando o diagnóstico, não fique esperando essa pessoa e o psiquiatra passar por todo o processo, que pode levar anos para diagnosticar, sabe? Não fique esperando um papel, você, que está aí me vendo, que convive com alguém assim, você é esse diagnóstico, sabe? Você é esse papel, por quê? Porque o convívio com o narcisista sempre vai ser cheio de emoções, ele vai ser, sempre te encher de expectativas, sempre vai te encher de falsas promessas, e depois ele vai te humilhar, vai pisar, vai usar, vai sugar, e vai te jogar fora, então, quem convive com o narcisista, sempre vai ter impactos emocionais terríveis na vida, sempre vai passar por momentos terríveis, sempre vai ter, sabe, transtornos emocionais, desdobramentos terríveis na vida, prejuízos financeiros, sempre você vai levar a pior, então, para de ficar esperando, sabe, ou de ficar dizendo, ah, meu Deus do céu, vou esperar aqui, e ver se ele tem os nove, porque se ele não tiver os nove pontos aqui do DSM, ele não é narcisista, olha só, o DSM diz, que se a pessoa tiver cinco ou mais, ela já é considerada alguém, com altos, alguém com transtorno de personalidade narcisista, então, não fique esperando, não fique aí, sabe, deixando o tempo passar, todo mundo que trabalha com pessoas vítimas de transtornos de personalidade, que entende transtornos de personalidade, principalmente do grupo B, que são psicopatas, sociopatas, narcisistas, histriônicos e borderlines, vão dizer a mesma coisa, se você convive com uma pessoa assim, se afaste, por quê? Porque para narcisistas, sabe, a psicoterapia não funciona, terapia cognitiva comportamental, não funciona, não existe nenhum remédio, nenhum fármaco que vai trabalhar essa questão de melhora da personalidade, entendeu? Não existe, existe que melhorar de humor, sabe, mas a personalidade não tem como, é algo que está intrínseco dentro da pessoa, então não se iluda, o que você faz? Se afaste, o que você faz? Contato zero, o que você faz? Busca ajuda para você, não tem que salvar esta pessoa, e se esse vídeo foi bacana para você, o que você vai fazer? Você vai deixar o seu like, você vai compartilhar, você vai escrever aqui embaixo, o que você achou, se inscrever aqui no nosso canal, e também, se você convive com uma pessoa assim, é importante você buscar ajuda para você, então, você pode marcar sua sessão de terapia conosco, pelo QR Code que aparece aqui, ou pelo telefone 19-8840-56-07, ou aqui embaixo também, na descrição. Lembrando que nós temos um curso de formação em terapeuta, você pode se tornar um terapeuta, assim como o Sérgio, e ajudar outras pessoas, a saírem de relacionamentos abusivos. Quer saber mais? Você não precisa ter formação em psicologia, em nada disso, você precisa apenas estar com o seu coração aberto, com a sua mente aberta, para se tornar um terapeuta, e poder ajudar outras pessoas. O que você vai fazer? Também o QR Code, também o que mais na descrição, e você vai saber de tudo, o nosso curso de formação em terapeuta, totalmente online, para você. Eu quero te ensinar, ajudar outras pessoas. Combinado, gente? Então, se esse vídeo for bacana, deixa aí o seu like. Até o próximo. Fique com Deus. Paz e prosperidade.